Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho. E hoje eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série de make para iniciante. Estou aqui com a cara limpa, porque hoje eu vou fazer uma maquiagem completa pro dia a dia. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando a série gostam muito do meu estilo de maquiagem, né? Das makes que eu faço, porque é aquilo que eu falo. Eu não sou profissional, eu tô passando aqui na série aquilo que eu faço, que eu gosto de usar, enfim. As coisas que eu sei mesmo. E uma coisa que eu faço muito é aquela maquiagem básica do dia a dia, né? Uma maquiagem mais leve mesmo. E é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Eu amo essa maquiagem, sério. Dá pra você fazer com poucos produtos, com os produtos que você tiver aí. É só você ir adaptando. E essa maquiagem, apesar de ser uma maquiagem básica pro dia a dia, ela serve pra várias ocasiões também, sabe? Você pode aprimorar, colocar um detalhe ali a mais e usar em outras ocasiões. Ah, outra coisa. Eu não uso base nessa maquiagem. Então é realmente uma dica aí bem legal pra quem não gosta de usar base no dia a dia. Pra quem gosta de uma pele mais leve mesmo. Porque a outra pele que eu ensinei aqui, eu vou deixar o link nos cards pra vocês. Era uma pele mais pesada, mais caprichada, né? Com mais produtos e tal. Mas essa daqui é uma pele mais leve mesmo. E é a pele que eu mais uso, assim, no meu dia a dia. Enfim, bora lá. Então, vamos lá. Já tô aqui, ó, com a cara limpa, o rosto bem lavado, bem limpinho. Esse é um passo muito importante. Quem assistiu aí os outros episódios da série sabe o quanto faz a diferença você tá com a pele bem cuidada ou com a pele bem limpinha. O primeiro passo dessa minha maquiagem do dia a dia é o hidratante. Esse daqui é o que eu tô usando no momento. Eu falei mais sobre ele também no vídeo de favoritos de skincare. Que eu já postei aqui no Ana Todo Dia. E eu vou começar aplicando ele em todo o meu rosto. Essa maquiagem básica, né, que eu costumo fazer no meu dia a dia, eu não uso o primer. Então é só o hidratante mesmo. E vocês vão ver que já fica ótimo. Essa é uma make muito rápida também, assim. Tem dia que eu gasto menos de 5 minutos pra fazer. Claro que aqui no vídeo demora mais, porque eu tô conversando, tô explicando. Tô fazendo tudo bem detalhadinho. Mas no dia a dia, nossa, não leva nem 5 minutos pra fazer. E dá um efeito tão bonito, sabe? Eu amo. Eu gosto de fazer esse tipo de maquiagem até pra ficar em casa, viu? Quando eu tô maquiada, eu tenho mais ânimo pra trabalhar, pra fazer as coisas. Acaba me dando um ânimo a mais. Às vezes eu não tenho ânimo pra fazer a maquiagem, mas mesmo assim eu vou lá e faço. E depois que eu faço, eu já me sinto mais animada, sabe? Eu me sinto mais pronta pra fazer as tarefas que eu tenho pra fazer. Segundo passo dessa maquiagem é o corretivo. Como eu falei com vocês, eu não vou usar a base, mas o corretivo ele vai ser um grande aliado, viu? Eu vou usar esse corretivo aqui da Maybelline. Eu gosto muito dele. Ele é um corretivo próprio pra área dos olhos. Então ele já vem com essa esponjinha, sabe? Ele é bem fácil de aplicar aqui nessa região dos olhos. Mas eu não uso ele só na área dos olhos. Eu uso no rosto todo mesmo, onde tiver necessidade e tal. A minha cor é a Acende. Essa cor dá certinho pra mim, porque não fica nem muito claro, nem muito escuro assim. Fica num tom que corrige, mas ilumina também. E o subtom dele fica certinho pra mim, porque é mais amareladinho, né? Um tom mais quente. Então dá super certo. Aí, como vocês viram, eu vou aplicando aqui, ó, em toda a olheira, fazendo tipo um triângulo. Aí eu aplico no nariz, na testa, aqui, ó, bem nesse meio, aqui e aqui. E aí, eu vou observar se tem mais alguma manchinha, mais alguma coisa que eu quero tampar. Aqui, eu tô com algumas manchinhas de espinha. Bem pouquinho, assim, não é nada demais, mas eu vou aplicar o corretivo mesmo assim, ó. Tô com algumas manchinhas de espinha, então eu vou só dando uma pinceladinha, assim, nelas. E pronto. Aplico isso de corretivo. Eu sei que é bastante, né? É muito corretivo, mas a pele fica super leve, tá? Esse corretivo, eu acho ele bem leve. Apesar dele cobrir bem, eu acho que ele tem uma textura muito leve. E aí, pra ficar mais leve ainda, eu espalho com uma esponjinha. Essa esponjinha, eu não umedeço ela. Eu uso ela do jeitinho que ela tá mesmo. Mas eu sei que tem gente que gosta de umedecer. Você pode testar e ver se dá certo pra você ou não. Se você não gosta de esponjinha, você também pode espalhar com os dedos ou com um pincel. Já tem um episódio aqui da série de make pra iniciantes, só sobre pincéis. Eu dou várias dicas de pincéis que eu gosto, pra que é que serve cada um, enfim. Aí, reparem que eu vou dando batidinhas onde eu apliquei o corretivo. E vou dando uma leve espalhada, assim, pras partes que eu ainda não apliquei. Coisa bem de leve mesmo, ó. Vou fazendo assim, espalhando. Aí, eu vou vir com a esponjinha em cima da minha pálpebra também. Só pra ajudar a cobrir também um pouco mais da olheira que fica na pálpebra, né? Mas sem pegar mais produto. É só o produto que já tá aqui na esponjinha mesmo, né? Que a gente já tá espalhando. Quando eu quero algo bem prático mesmo, assim, bem rápido, eu nem aplico toda essa quantidade de corretivo. Geralmente, eu venho só aqui nas olheiras mesmo. Tipo, nem faço um triângulo muito grande, sabe? Só venho assim, tipo, aqui e foi, sabe? Já vou espalhando. Outra dica bônus, se você não tem um corretivo muito leve ou, sei lá, você ainda não tem corretivo, mas você tem base, você pode usar a base como corretivo, entendeu? E aí, você aplica só nesses lugares aqui, nesses pontos que eu indiquei mesmo, tá? Muita gente faz isso, até eu faço isso às vezes. Eu uso base como corretivo. E, enfim, fica a dica aí pra vocês. Super funciona também, dependendo da sua base. Prontinho. Agora, o próximo passo é o pó com cor. Eu tenho gostado muito de usar pó compacto com cor e com filtro solar. Os que eu uso, geralmente, são os da Adicos e os da Episol. Também falei mais sobre eles no meu vídeo de favoritos de skincare. E eu gosto muito porque eles não me dão espinha, não me dão cravos, eles são não comedogênicos. Então, eles não obstruem os meus poros, enfim. É um produto que tem um custo mais alto. Mas, pra mim, que tenho muita tendência a ter acne, a ter espinha, né? Vale muito a pena. Se eu não cuidar, né? Se eu não ficar atenta aos produtos que eu uso, a minha pele é pipoca de espinha. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe disso. Então, aí, o que eu faço? Eu vou pegando esse pó, né? E pego essa parte aqui debaixo da esponjinha e vou depositando nas olheiras. Porque eu sempre gosto de deixar as olheiras com uma cobertura a mais, sabe? Pra ficar com aquela carinha mais de descansada. Então, eu sempre dou uma atenção a mais pra elas, ó. Vou aplicando pó aqui. Aplico aqui por cima também. Se você não tem, né? Um pó com protetor solar. Enfim, você pode usar o seu pó normal de costume. É só você aplicar o protetor solar antes. E aí, no restante do rosto, eu vou aplicando com um pincel de pó normal. Vou espalhando assim, bem de boas. Puxo aqui pro pescoço. Agora, eu vou corrigir as minhas sobrancelhas e eu volto com elas já corrigidas. Porque já tem um vídeo aqui na nossa série de make pra iniciantes em que eu explico melhor como que eu tô corrigindo as minhas sobrancelhas ultimamente. Vou dando as dicas pra vocês. Também vou deixar o vídeo aí nos cards pra quem quiser ver depois. Então, é isso. Vou corrigir e já volto. Voltei sobrancelhas corrigidas. O próximo passo agora é algo assim, muito rápido, muito prático, mas que faz toda a diferença. Que é fazer um leve esfumadinho no côncavo. Eu uso esse tom aqui de contorno dessa paleta da Renata Mais pra arela. Que é um marronzinho mais quente, mas não é muito escuro, sabe? Aí eu vou usando o pincelzinho de esfumar e esfumo aqui bem de leve, bem de boa. É algo assim, tipo, só pra devolver um pouco mais de sombra pro côncavo, sabe? Porque quando a gente vem aplicando pó, eu sinto que fica, tipo, muito chapado, sabe? Fica sem profundidade e eu não acho tão legal. Então, eu só venho aplicando um pouquinho desse marrom aqui pra dar uma leve profundidade pro olhar. Também tem vídeo aqui na série de make pra iniciantes ensinando como esfumar, como fazer esse esfumado básico marrom. Dando várias diquinhas aí, tá bom? Quem tiver mais dúvidas, assistam aí, porque o vídeo tá bem recheado de dicas. Prontinho, esfumado, mega discreto, coisa assim de 10 segundos. É algo que às vezes eu nem pego sombra, eu só pego o pincel mesmo, tipo, com o restinho de produto que tem nele, eu faço assim, rapidinho, sabe? Agora, o próximo passo é a máscara de cílios. Gente, máscara de cílios tem várias dicas e truques, várias coisinhas, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui também nessa série, dando dicas de como aplicar, de como deixar os cílios mais longos, enfim. E futuramente também eu quero trazer um vídeo sobre como colar cílios postiços, que eu sei que é algo que muita gente tem dúvida, muitos de vocês aí falaram que ainda não sabem, né? Que tem dificuldade. Então eu quero fazer isso em breve aqui no canal. Essa máscara que eu tô usando se chama Roller Lash. Eu tô com uma mini aqui, é só uma amostra. Ainda não sei se eu gostei dela, enfim, eu tô testando. Mas me indiquem máscara de cílios que vocês gostam aqui nos comentários, porque eu tô querendo comprar umas novas, tô querendo testar. Então me contem aqui nos comentários qual a máscara de cílios favorita de vocês. Essa máscara eu sinto que ela fica empelotando, sabe? Eu sempre venho com uma outra mais fininha pra ajudar a separar mais os cílios. Próximo passo é o blush. Eu não faço contorno nessa minha maquiagem mais do dia a dia, porque eu acho que não tem muita necessidade, a pele tá mais leve. Então a gente já vai direto pro blush. Eu tô amando misturar esse tom e esse daqui, da paleta Perfect Shading, da Ruby Rose. Tiro um pouco do excesso, porque é bem pigmentado. E vou aplicando aqui, ó. Blush, gente, não é aqui, tá? Blush é aqui. Eu sempre exagero, gente. Nossa, é tão difícil ter uma vez que eu não exagero. Ó, tão vendo? Tá meio chinelada. No vídeo, não sei se dá pra perceber, ou dá. Aí eu volto com o pó e vou aplicando assim por cima, ó. É porque esses blushes, eles são muito pigmentados, esses que eu usei. Agora vamos de iluminador. Meu iluminador favorito é esse da paleta da Becca. E aí, pro dia a dia, eu não aplico muito, porque ele é bem brilhante. Tento não aplicar muito. Tem dia também que eu nem aplico iluminador, viu, no dia a dia. O tipo de batom que eu mais uso no meu dia a dia é lip tint mais gloss ou lip tint mais um hidratante labial, alguma coisa assim. Então é isso que eu vou usar aqui junto pra vocês, né? Vou usar esse lip tint aqui da marca Beleza Juvenil. Pensem num lip tint que rende. Isso porque eu deixei ele cair já, derramou um pouco, mas eu uso assim praticamente todos os dias. Ainda tem muito produto aqui. Eu acho que já tem mais de um ano que eu tenho ele, gente. Dou uma leve espalhada. Aí eu gosto muito, muito mesmo dos hidratantes labiais da Nivea, porque eles têm uma corzinha, sabe? Esse de Amora é o meu favorito, sem dúvidas. Esse aqui eu acho ele meio assim, sabe? Ele não tem muita cor, então eu não uso muito não. Eu gosto mais desse Amora. Tem uma cor linda, eu amo. Mas hoje eu vou usar um produto assim que eu tô muito apaixonada também, que é o Gloss Oasis da Juliana Louise. Sério, gente. Eu acho muito difícil acabar com um batom assim, ó, com um gloss, sabe? E esse eu acabei. E esse aqui é o segundo tubinho já. Eu sou apaixonada. Tem pra vender no site da Arela, viu? Esse gloss, ele não é muito grudento. Ele hidrata os lábios. Enfim, ele tem uma cor bonita. Eu amo. Uma dica pra limpar máscara de cílios quando a gente borra é não limpar na hora. Eu borrei um pouquinho e deixei secar. Agora eu venho com o cotonete e vou limpando. Porque depois de seco, sai com muita facilidade. E pronto. E essa é a nossa make basiquinha pro dia a dia. Eu amo esse tipo de maquiagem. É o estilo de make, assim, que eu mais uso. Eu uso pra tudo. Pra gravar, pra ficar em casa, pra sair, pra estar com as pessoas que eu amo, né? Que eu acho que é muito importante também, né? A gente se arruma pra ir pra tantos lugares, pra fazer tantas coisas, pra ir pra tantos eventos e ocasiões. Mas às vezes pra estar com quem a gente mais ama, né? Em casa, enfim. A gente não se arruma. Então eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. É a maquiagem que eu mais amo e uso pra tudo mesmo. Testem, façam, me contem o que vocês acharam. Me marquem lá no Instagram. Que eu tô sempre de olho nas marcações de vocês também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto